Música Ei tio, tá com medo de mim? O que que eu fiz de errado? Pra todo mundo desejar meu fim Não falam mais comigo, já não me dão abraço Já não me tratam bem, não sei mais o que faço Já tentaram me matar, já me tacaram pedra E a cada dia eu vejo que vai piorar Meus pais não me amam mais Sinto que eles querem que eu morra pra que eles tenham paz Ei tio, cê acredita em mim? Eu acho que essa vida não tem graça Se for continuar assim eu tô com fome Só que ninguém me alimenta Eu tenho nome, só que ninguém nem comenta Porque não querem saber do menino que tem maldição Não querem tocar e não querem falar com medo de uma contaminação Vivendo a solidão, vazio, sem luxo Talvez porque disseram que sou um menino bruxo Ei tio, não vá embora não Sem me deixar aqui Não faço ideia do que eles farão Abuso, violência, tratamento hostil Pra retirar o mal que eu sei que nunca existiu Disseram que a culpa é minha Que eu era o responsável sempre que aquela enfermidade vinha E pra que possam me limpar A igreja cobra caro E a minha família não vai conseguir pagar Ei tio, o seu Jesus é bom Ensina pro Jesus que tem aqui que ele também pode ser Ensina pro meu povo que eu só quero ser criança E que de maneira alguma coisa ruim quero fazer Eu tenho uma pele escura Meu coração é alvo O meu sorriso é puro E ser feliz eu tento Preciso da sua mão Pra me sentir a salvo Eu vivo em meio ao caos Mas eu tenho o céu por dentro A religião tem transformado milhares de crianças da Nigéria em crianças bruxas Coisas como desobediência, baixo rendimento escolar, febres São adotados como sinais de possessão demoníaca É esse evangelho sujo que está alcançando mais de 90% da população As famílias pagam fortunas pra supostamente exorcizar seus filhos As crianças sofrem com todo tipo de repressão da sociedade E sofrem uma tortura desumana Quem não tem dinheiro para pagar pela cura Tenta fazer pelos próprios métodos E nessas tentativas Não foram poucas as crianças que perderam a vida A missão é resgatar essas crianças que são bruxificadas E dar-lhes esperança de um futuro que elas não enxergam Há muito trabalho a ser feito O Caminho Nações está comprometido com essa missão E você também pode estar Doe